Porto Alegre tem índices de violência maiores do que Rio e São Paulo e o prefeito disse que segurança não é assunto da prefeitura. Se você acha que o prefeito deve explicar isso, vote pelo segundo turno. Com tempos iguais e debates frente a frente, no segundo turno você decide melhor e vota com mais certeza. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, Prefeita Manuela. Manu, Manu.